Novas reformas em Cuba. Agora o país decidiu permitir que barbeiros e cabeleireiros administrem os próprios negócios. Os profissionais que trabalham em salões com três cadeiras ou menos poderão alugar o espaço e pagar impostos no lugar de receber um salário mínimo de 20 dólares. Para os cubanos, a nova regra é uma chance de melhorar o padrão de vida. Eles também têm a oportunidade de contratar outras pessoas, além dos próprios parentes. As pequenas empresas cubanas foram nacionalizadas em 1968. O estímulo ao trabalho autônomo foi uma das maneiras encontradas pelo governo para alavancar a economia cubana. No ano passado, 181 modalidades de trabalho privado foram aprovadas. O governo também se comprometeu com o corte gradual de um milhão de vagas no funcionalismo público. A medida faz parte da política do presidente Raul Castro e que pretende atualizar o socialismo cubano sem abandoná-lo.